Fala pessoal, tudo certinho, onde a notícia acontece, seu amigo Fabiano, seu amigo de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta, vocês nossos inscritos de ontem, de hoje, de sempre, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência, e claro, se você está passando agora pelo canal, por favor, se inscreva, compartilhe, elogia, critica, deixa seu joinha, fica à vontade, sugestão também é bem-vinda. Informando, agradecendo ao Ismael, que me mandou direto no particular no WhatsApp, forte abraço para você também, hoje, e essa é uma feira que a gente está vendo que tem acontecido em vários lugares do Brasil, Ribeirão Preto acontece de novo, é a Feira da Sustentabilidade, se eu não me engano, uma feira que tem acontecido, acontece hoje, dia 10, muitos eventos em Ribeirão Preto, quem é que está acompanhando o canal está vendo aí na possibilidade, então vamos lá, objetividade aqui, Uma feira que está acontecendo na Praça São Leandro, começou por sinal, ou tinha ideia de início, às 9 horas da manhã, vai até às 6 da tarde de hoje, é hoje praticamente o dia todo, no Jardim Paulista, então feiras aí, é uma feira no caso, com doces, produtos artesanais, tudo sustentável por sinal, e também tem roupas, bordados, crochês, vale a pena ver, Eu ainda não fui lá, porque não deu tempo de ir, se der tempo é capaz que eu vou, mas hoje o dia está muito mutuado, muito evento, graças a Deus, muita coisa, então você aí, que gosta desses assuntos, gosta de produtos sustentáveis, Se no momento que se fala tanto em proteger o planeta, de tanta coisa, que são vários assuntos, né, é a corrupção na política, manter o país em ordem, manter o mundo sem tanta sujeira, tantos problemas, e claro, a espiritualidade precisa estar em alta, porque senão com certeza decorre isso, vai lá, Praça São Leandro, em Ribeirão Preto, mais uma ação acontecendo aí, Sábado, repleto de eventos, vocês viram, o Tony Elvis tem a feira hoje, o SBT promoveu o evento na Praça 15, e tem essa feira também no Jardim Paulista, Ei Ribeirão, aí sim, hein, olha o sol aí, a nuvem entrou no sol, chique na bota, até a próxima, uou!